Amigo Descanse em paz Descanse em paz amigo Fique na paz Sei que está no paraíso Descanse em paz Hoje o céu é seu amigo Tá com Deus, tá sem perigo Um dia te encontro amigo Pra jogar conversa ao lão Pra fazer festa no céu Por enquanto escuta a nossa voz Reza e torce por nós Livra a gente do perigo E afasta os inimigos A única certeza da vida é a morte Mas com você traição, ambição, falta de sorte Seu sonho se desfez antes da hora A favela tá em luto, a comunidade chora Agora impera um sentimento de revolta Porque a gente sabe que dessa já não tem volta Parceiro de disparo, nossa, só fita boa Até hoje eu não acredito que morreu à toa Perante Deus, nós é fraco, nós é rato Ele é o rei, né? Escreve certo por leis erradas Sendo assim, se ele quis, né? Fazer o que? Rezar? Pedir pra ele te pôr num bom lugar Porque foi coisa diferente pra pessoas diferentes Linha de frente, ligeiro, valente, guerreiro, parceiro, amigo até o fim Exemplo de dignidade pros noni e pra mim Descanse em paz Descanse em paz Fique na paz Sei que está no paraíso Descanse em paz Odisseu é seu amigo Tá com Deus, tá sem perigo Um dia te encontro amigo Pra jogar conversa ao léu Pra fazer festão no céu Por enquanto escuta a nossa voz Reza e torce por nós Livre a gente do perigo Que afaste os inimigos Sei que está bem melhor onde está, né? Sei que agora o paraíso é seu novo lar Que hoje é um anjo, tem asas que pode voar Cê tá no céu, tá sentado do lado de Deus Tá bem melhor do que eu, né? Que vivo no fio da navanha Que tem um amigo canalha Parceiro que arma tocaia Rasteira, rabo de arraia Demônio de miliçaia Vadia, que que é gandaia Que atrapalha da faia Pipoca, corre da raia Uma legião de espírito sem luz Que chega de capuz Crack, crack Sem dó, sem piedade Eu de coração aberto Mas o mundo é só maldade Pela sinceridade Muitos não gostam de mim Padback tá jurando me matar Fica contando histórias É pequeno, só quer fome e glória Mas eu não vou morrer agora Ninguém só me diz da hora Só Deus sabe quando eu tenho que ir embora E quando o dia chegar Vai ter uma festa no céu Vai ter uma festa no céu Descanse em paz Fique na paz Sem que estar no paraíso Descanse em paz Hoje o céu é seu abrigo Tá com Deus, tá sem perigo Um dia te encontro abrigo Pra jogar conversa ao léu Pra fazer festa no céu Por enquanto escuta a nossa voz Reza e tosse com nós Livra a gente do perigo Que afaste os inimigos A morte nos ensina a viver um dia de cada vez Valorizando cada segundo E toda criança que nasce Traz a mensagem de que Deus Ainda não perdeu a esperança nos homens Salve, salve a todos os guerreiros Que perderam suas vidas de forma sangrenta Mas que hoje estão no céu Sentado à direita do fai Dentro Iraquitão, Marcelinho, Galileu Edivaldo, Branco, Grevé, Solete, o Região Sandro, Pixote, Popa, Ariel Zé Rao, Sabotagem, Gilmar e Rael Anjos que vivem no céu Você já sabia de que o pai